A colisão traseira entre estes dois caminhões aconteceu por volta das duas e meia da tarde neste ponto da PRC 280, em Vitorino. O motorista deste caminhão baú, Câmara Fria, parou porque o veículo apresentou problemas mecânicos. O caminhão MUC, que estava atrás, não conseguiu parar a tempo. Apesar dos danos materiais, não houve feridos. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local, mas os condutores dispensaram o atendimento médico. O trânsito foi interrompido por algumas horas e por isso filas se formaram nos dois sentidos da rodovia. Aqui no local, um caminhão baú teve problemas mecânicos, chegando a parar na pista e um caminhão que vinha logo atrás colidiu na traseira do mesmo. Por sorte, o motorista do caminhão traseiro conseguiu puxar o caminhão à esquerda, livrando-se da colisão. Dessa forma, não tivemos vítimas aqui no local. Pouco tempo depois, dois automóveis se envolveram em um acidente de trânsito no cruzamento da marginal da BR-158 com a rua Martim Afonso de Souza, no bairro Fraron, em Pato Branco. Danos materiais no Palio e no Focus. O condutor e a passageira do Focus sofreram ferimentos e foram socorridos por profissionais do SAMU, logo após encaminhados à unidade de pronto atendimento da cidade.